Oi meus liveners! Estou aqui hoje pra trazer mais um unboxing pra vocês e hoje é dessa cuba maravilhosa de apoio. A gente vai abrir juntinho. Esse aqui é um lançamento do Revestir 2022 da Becca. Mais um pra série de vídeos aí que a gente tá trazendo pra vocês. Então fica até o final desse vídeo pra gente abrir juntinho essa cuba maravilhosa. Essa cuba aqui que a gente tá abrindo é a cuba redonda de apoio. Ela é a L12040M. Sem mais delongas, vamos abrir, né? Pra ver essa belezura. Você sabe que cor que é, Ti? Branco. Branco? Isso. Eu adoro cuba branca. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é grande. Ela é média. Ela é média. Eu achei média. Hum, maravilhosa. Vamos ver se eu tô forte. Hum! Como vocês podem ver, ela tem um brilho surreal. Mas agora vamos falar um pouquinho das funcionalidades dela. Ela veio com essa inovação da Deca, que em 2022 a Deca tá lançando várias cubas com essa borda slim, que é bem fininha. Mas apesar disso, ela não perde a resistência. Ela é bem forte. E outro detalhe, essa cuba, ela é de bancada. Ela é de apoio, na verdade. Ela fica sobre a bancada. E outro detalhe muito maravilhoso, é que ela dá essa sensação de que tá flutuando, sabe? Por a gente não conseguir ver o fundo dela. Esse sombreado que ela faz da bancada, gera essa sensação de flutuação. Ela veio também com essa válvula, que é na mesma cor... Ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Na mesma cor da cuba, pra ornar perfeitamente ali. E é muito importante que a sua cuba esteja ornando ali com o ambiente do seu banheiro. O ideal é que você escolha metais que ornem ali. E é muito legal também se a sua cuba estiver ornando com a sua bacia ou com outros elementos do seu banheiro. E o mais incrível dessa peça aqui, é que ela combina com tudo. Ela é muito versátil e atemporal. Eu acho incrível, eu juro. Eu quero uma dessa aqui no meu banheiro. Eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de vontade. Ela combina com rose gold, com preto. O que você colocar ali, vai ornar. Agora falando um pouquinho sobre as torneiras. O ideal nessa cuba aqui seria uma bica baixa. E ela vai ficar ideal se ela for instalada aqui, sabe? Aqui na parte de baixo, eu vou até mostrar pra vocês. Já vem com um buraquinho. Já vem com esse buraquinho. Exatamente pra você instalar a sua bica baixa. E você também pode instalar uma torneira de parede. Que também vai cair muito bem. Então corre lá no nosso site. Que a gente já tá com todos esses lançamentos da DECA 2022 prontinhos pra você. E esse foi mais um unboxing. Eu tô muito feliz de você ter acompanhado até aqui. Não esquece de deixar seu like. Deixar nos comentários qualquer dúvida que ficou aí. Eu vou responder cada um. E não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Pra não perder cada vídeo que a gente tá produzindo. Gente, só conteúdo de qualidade. E é isso. Por hoje é só. Um beijo da Lunu.